Música A viola caipira é um instrumento maravilhoso e ao contrário do que muita gente pensa, é sim possível tocar vários outros estilos dela. E no vídeo de hoje eu vou te explicar 3 solos super famosos da música sertanejas adaptados para a viola caipira. Bem, antes de iniciar esse vídeo eu já quero te dizer que eu vou deixar a cifra e as tablaturas dessas 3 músicas lá no meu blog Stocks Music. Basta você rolar um pouquinho pra baixo aqui e mostrar mais, mostrar mais novamente. O primeiro link é o link lá do blog, é grátis, é só passar lá e pegar. Bom, eu tenho certeza que esses 3 solos vão enriquecer muito o seu repertório musical, então fique comigo até o final desse vídeo pra que você não perca nenhum detalhe da explicação. Pegue a sua viola e bora lá! Música Olá, eu sou o professor Alex Estouco e a prosa aqui é sobre viola. E se esse conteúdo tiver sido relevante pra vocês, se esse conteúdo estiver te ajudando, inscreva-se no canal porque toda quinta-feira está tendo vídeo novo por aqui e dessa forma você não vai perder nenhuma das novas atualizações que virão por aí. Bem, então o primeiro solo aqui é da música Folha Seca, do nosso grandioso amado Batista. Vamos lá então, adaptado, tudo adaptado pra viola caipira, né? Esse primeiro solo a gente vai usar o terceiro e o primeiro par. O terceiro par você vai tocar na casa 8 e o primeiro par na casa 9. Então você vai tocar os dois pares ao mesmo tempo. Aqui eu toco o terceiro par com a dedeira, né? Com o polegar. E o primeiro par eu toco com o dedo indicador da mão direita. Então a gente vai tocar aqui cinco vezes seguidas. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora toca mais uma. Vai os dois pra casa 7. E agora, essa nota aqui, a gente vai tocar... Eu tô fazendo uma pestaninha aqui, mas eu tô tocando na casa 7, no terceiro e no segundo par. Ao mesmo tempo. Então ficou assim. Agora a gente vai lá na casa 3 e 4. Então o terceiro par na casa 3 e o primeiro par na casa 4. A gente vai tocar quatro vezes. Vai os dois pra casa 5. Os dois pra casa 7. E volta pra casa 5. Ficou assim. Aí agora a gente vai voltar pra casa 3 e 4. Vai tocar mais três vezes. Vai pra casa 1 e 2. Pra 3 e 4. Vai pra casa 5, os dois. E pra casa 1 e 2. Então esse terceiro trechinho aqui ficou assim. E agora tem uma escalinha aqui em uma corda. Então o segundo par é na casa 4. Primeiro par é solto. Primeiro par na casa 2. Primeiro par na casa 4. E primeiro par é solto. Ficou? Pra terminar eu toco o quinto par. E faço um arraste. E faço um arraste. Até não tá na tablatura esse arraste. Da casa 5 até a casa 7. No terceiro par. E aí o terceiro par também é na casa 7. O primeiro par na casa 7. Então ficou. Pra finalizar o solo. Eu vou tocar ele inteiro. Um pouquinho mais lento. Um pouquinho mais lento. Dá pra você usar o ritmo aqui. Se você for. Depois você vai pegar a cifra lá no blog. Você pode usar um ritmo como se fosse um catirete lento pra tocar essa música. No final desse vídeo eu vou colocar, rodar as três tablaturas dos três solos que eu vou estar passando aqui. Então o segundo solo muito famoso aí da música sertaneja é o solo da música Laço Aberto de Ataê de Alexandre. Vamos lá. Então vai ficar dessa forma. Toco o quarto par solto. Quarto par na segunda casa. Eu vou fazer um ligado agora da segunda casa até a quarta casa. Volto pra segunda casa. E toco o quarto par solto. Agora eu vou pro terceiro par e toco na terceira casa. E aí esse mesmo terceiro par na primeira casa. Ficou assim. Você viu que eu fiz um preenchimento ali. Eu fiz esse lá com o nono aqui. Só toquei pra baixo pra ele preencher um pouquinho. Faz o lá e tira o dedo número três. Agora eu vou fazer uma mistura de oitavas aqui pra ficar um pouco mais grave esse som. Eu vou iniciar tocando o terceiro par na primeira casa. E agora o terceiro par na terceira casa. E eu vou aproveitar o quinto par da viola, que é a nota Si, solta, pra ficar mais grave um pouquinho. Senão ele vai ficar muito agudo. E assim ele fica um pouquinho mais parecido, né? Eu vou tocar o quinto par solto e fazendo um ligado na segunda casa. E já toco solto de novo o quinto par. Vou pro terceiro par na primeira casa. Toco uma vez. E aí eu vou aproveitar também o quarto par da viola, que é a nota Mi, pra ficar um pouquinho mais grave também. Toco ele solto. Então ficou assim, ó. Aqui se quiser completar com a batida, a mesma batida da outra música, né? Essa primeira parte inteira, então, ficou dessa forma. Agora eu vou pegar os dois pares lá embaixo. Primeiro e segundo par. Toca uma vez na casa. Quarto e cinco. Cinco e sete. Duas vezes na sete e nove. Uma vez na nove e dez. Vai uma casa pra frente, fica dez e onze. Mais uma pra frente, fica onze e doze. Volto pra nove e dez. Sete e nove. Cinco e sete. Agora vai pra sete e nove novamente. Nove e dez. Dez e doze. Volto pra nove e dez. Sete e nove. Cinco e sete e nove. Cinco e sete. Nove e dez. Sete e nove. Quatro e cinco. Um pouquinho mais nesse sentido aqui, pra você ouvir o sentido dessa parte. Termina. Tô até solto e para, né? Pra entrar na música já. O sol inteiro, então, ficou... O sol inteiro, então, ficou... E dez e nove. I hoe, na me.' Tô até solto e seis. No final do vídeo vai ter a tablatura dessa aqui também tocando. E o terceiro sol muito famoso e fácil da música sertaneja é o sol das andorinhas, né? As andorinhas que é do trigo paradadura. Então vai ficar da seguinte forma. Eu vou sair aqui fazendo um arraste da casa 4 para a casa 5 no quarto par. E aí eu estou em uma corda de Lá maior. Eu vou manter a pestana aqui e tocar uma corda de cada vez na casa 5. Dessa forma. Cheguei na primeira corda lá embaixo, na casa 5. Eu vou tocar a casa 2 no primeiro par. E eu vou tocar na casa 2 fazendo um arraste para a casa 4. Só que eu já toquei todas para mim já entraram em uma batida. Pode ser uma toada aqui e vai dar certo. Então ficou. Agora eu vou tocar o quarto par solto. Terceiro par solto. Segundo par solto. O primeiro par está na quarta casa. Toquei uma vez e vou tocar uma vez fazendo um arraste para a casa 5. Depois que eu fiz o arraste para a casa 5, eu pego a pestana novamente. E eu posso continuar preenchendo com o ritmo da tomada, né? Dessa forma. Então nessa primeira parte, toda ela vai ficar dessa forma. Agora a segunda parte começa igual e aí fica diferente o final. Então o mesmo arraste da casa 4 para a casa 5 no quarto par. Toca o terceiro par, o segundo par e o primeiro par. Tudo na casa 5. Vou para o primeiro par na casa 4. O primeiro par na casa 2. Aí agora na casa 4. Volto para a 2. Toco esse primeiro par solto. Vou para a casa 4. Casa 2. Solto novamente. Solto novamente. Casa 4. Casa 2. Solto. Agora, ó. Casa 2 no primeiro par. Solto de novo no primeiro par. E aí a terceira casa no segundo par. E a segunda casa no segundo par. E agora nós temos para terminar o primeiro par solto. Segundo par na terceira casa. O primeiro par na segunda casa. Primeiro par solto. E o segundo par na segunda casa. Se você conseguir terminar fazendo o acorde de Lá maior. Você pode ver que o segundo par está na segunda casa. Mas se você conseguir terminar no Lá maior. Ele vai preencher já com o acorde de dar aquela paradinha para começar a música. Então vamos fazer só essa segunda parte aqui. E aí O som completo. O som completo. Tudo muito fácil. Tudo muito simples. E se você está sentindo que você tem dificuldade para ler tablaturas. Eu tenho um e-book que pode te ajudar. Dentro dele. Além do seu conteúdo. Você vai ter acesso a um link. Quando você clicar nesse link. Você vai se edicionar até um vídeo. Nesse vídeo irão conter tablaturas digitais. Semelhantes a esses três solos aqui. Que você vai ver contar agora. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se você tem vontade de aprender a tocar viola caipira pela internet Saiba que isso é possível sim O que você precisa é de um método, de um passo a passo Que vai demonstrar tudo aquilo que você precisa fazer Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo O link do meu curso de viola caipira online Para que você possa dar uma olhada, para que você possa conhecer um pouco mais sobre o seu conteúdo E aí, conseguiu aprender? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Comenta aqui que eu vou estar interagindo com você Um abraço e até a próxima Valeu!